No Outro Olhar de hoje, você vai conhecer o Música para Todos, um projeto que transformou a vida de uma comunidade inteira, em Tunas, no Paraná. O vídeo é uma produção Vela Filmes. O projeto desse mostra, principalmente com as pessoas que são nascidas e criadas aqui, que tem um mundo lá fora. Que tem um outro universo lá fora. Mostra para eles que algumas coisas que eles podem até considerar impossíveis quando assistem na televisão, se eles se dedicarem, se eles aprenderem, eles fazem. Está todo mundo tendo a oportunidade de tocar. Eu conheci bastante crianças que viviam aí pela rua e hoje você vê eles tocando cada música bonita inteira. Nossa, fica alegre, fica animado de ver o quanto o projeto está ajudando esse pessoal. É uma oportunidade totalmente nova. É uma opção para uma carreira futura. E esse projeto está abrindo uma porta a mais. Portanto, as crianças estarem nessa atividade dessa de um músico, que antes que estejam fazendo algumas folias, né? Então é melhor eles estarem aprendendo. O projeto está crescendo e crescendo no sentido que a gente espera, que é para o ano que vem, turnas do Paraná, ter uma orquestra de câmera que vai ser formada justamente com esses alunos que nós estamos treinando. Esse incentivo para eles continuarem estava na nossa responsabilidade, dependia da gente. Nós que estamos aqui dando aula para eles absorverem o que a gente passava nas aulas e isso criasse a motivação que hoje ela existe. Eles levam a marmita de um lado e a viola do outro, quando vão trabalhar, porque depois do trabalho eles vêm aqui ensaiar. Então, é como eu disse, abre para eles um campo. A cidade se sente importante. Não dá para parar. Se Deus quiser, eu não vou me enfrentar. E vai dar certo. Tem sido muito gratificante a gente ver esses pequenininhos, os adolescentes e mesmo os pais, eles estão todos querendo que isso dê certo.